Bom, primeiro dizer que Sorocaba não só é a minha casa, já resido aqui em Sorocaba há mais de 35 anos, mas para a Polícia Militar também é muito importante, a Polícia Militar através do 7º Batalhão realiza a sua missão de realizar o policiamento ofensivo preventivo na cidade de Sorocaba há 108 anos. É uma história, realmente, também junto com a população e proteger a população, fazer cumprir as leis, então para nós também é uma data, é uma data muito especial. A relação de Sorocaba é muito fácil, como eu disse, é a cidade que escolhe para viver, criar meus filhos, construir famílias, né? O Sorocaba é uma luta acolhedora, uma metrópole, mas com áreas da cidade do interior. A gente sempre diz isso aqui na cidade, né? Já moro até 35 anos, então a gente pode ser um pouco mais, um pouco trabalhador, mas em relação a segurança com a Polícia Militar, uma cidade que tem indicadores muito controlados, comparada principalmente com outras cidades do mesmo porte, uma cidade tem indicadores muito, muito baixos, né? Então continuaremos trabalhando, mas como eu havia dizendo, os públicos de Sorocaba, os indicadores criminais da cidade são, 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 são muito logrosos, né? Graças à atuação não só da Polícia Militar, mas das outras instituições, como se viu agora no local, essa integração hoje que existe entre as forças de Sorocaba e os órgãos públicos, é o responsável por nós terem uma cidade segura esse momento de muito dolor. Música Confirando e pirando as margens plácidas, de um povo heróico prado retumante e o sol da liberdade mais rúgido, brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor, nessa igualdade, conseguirmos conquistar com braço forte